Eu gosto de um úmido quentinho, né cara? Quem não gosta de um úmido quentinho? Encontre suas vidas Caramba, caiu na água, mano Caramba, chutei o maluco Esparta Mandou ele de volta pra... Da onde ele veio Hilariel, a Everqueen Não Isha, guia-me Ele brotou aí, né? Full speed, Assur A verdade mágica guia-me Princesa do Assur Entrando na cidade Posso oferecer ajuda? A gente vai dar o contra-ataque nessa maldita agora Acha que pode vir em minhas teses e causar tanto barulho assim, Moira? Vamos voltar para os principais Pra eu mexer no exército delas Alastar A gente pode colocar pra você Será que você tá indo pra lá, não vale a pena você dar desbanje em algumas tropas e parar de pagar a manutenção dela, já que você vai recrutar mais? Sim, eu vou fazer isso, eu tô recrutando com o Alastar Esse carinha aqui pode nos serviço da maga, que é você, né filho? Mestre da maga Você tem 19, então cabe Você tem minha atenção Eu sou uma fonte de conhecimento Eu vejo os ventos Eu vejo os ventos Borg lord, o Sannargar O Sannargar Como é que é? Esse é o rasgador, o Sannargar Que tá aqui Ele tem um pequeno salteador Ele vai dar um pau no Sannargar Pai Bol Se eu botasse a batalha talvez, mas a barca ainda não sou automática Aí é só tristeza Carruagem... Só level 4 que libera essa belezinha Ah, esse daqui Afinal você precisa de águias para ter a carruagem de águias Vamos fazer aqui essa parada Deixa eu se conectar aqui ao ultimo polvado que falta dos elfos nobres do Vortex Olá, Clotique, você é o ultimo. Seja bem-vindo à federação Conseguiu? Oh, sim Boa Ah, interessante o que você tem aí, mas eu vou mandar você aqui embora Que bom, mas tchau Né Agradecimento Agradecimento Tira isso daqui Tem algum exardelto que está perdido em algum lugar Cadê? Boa Lá, te amo Adeus Você viu que os elfos nobres lá do... Da costa negra já foram pro pau, né Na verdade não, eles subiram Credo Que que tá rolando ali? Clarkearond tá com os elfos nobres Tá com o Nagarit Nagarite, sei lá o nome Uma notificação inútil! Eu brilho os vinhos! Vários marcos dos Elves Nossa, você fez a configuração dos caras, eu acabei de perder mais de 70 de renda Mais de 70 Sim, perdi mais de 70 que agora está em menos 1.051 O cara conseguiu atingir a renda de Belacor e jogar de lagartos Sim O cara é o cara que a gente joga com o que é O cara é o lugar que for a gente jogando O cara é de energia Ele não tem vazio Qual o cara é o nome O cara é o mais novo O cara é de lei O cara é o mais novo Você não tem procuro O cara é o lugar O cara é o mais novo O cara é azul O cara é o mais novo Você consegue só quando você tem acordo comercial, né? Tem aparência militar nessa província da Torre de Praga aí que você está com o Occiote Então tem um exército aí A Vortex chama Acho que posso tirar essa guarda-marinha aqui que vou pegar uma melhor aqui em cima Level 3 No próximo turno eu vou descobrir como é que é essa bagulha da poeira estelar aí que eu nunca fiz Quatro mil que eu faço quatro mil Mas o cara não tinha como chegar aqui já agora Crescimento E as joias aqui E as joias aqui Esse excedente aqui Vou passar pra um amigo pobre aqui, velho Que que você vai passar pra mim? Toma aí Toma aí O cara eu não vou nem Obrigado minha Minha nobre rainha Que não é minha rainha mas é uma rainha Obrigado novamente Minha nobre rainha que não é minha rainha mas é uma rainha Obrigado novamente minha nobre rainha que não é minha rainha mas Fica dois molas Nossa consegui um turno a mais Cara me dá milão um turno É pra fazer a forja Do conhecimento É pra queimar o mod Esses livros e a poeira Tem que mandar um exército e eles se embora aí Pra você sobreviver Então eu vou tentar atacar ali a cidade e já vou tentar queimar o exército Olá Varg Cadê? Ah eles se bateram aqui ó O que é queimar o exército e o exército O que é queimar o exército? Olha que vem Que gochuga Na minha reserva O que é queimar o exército? É pra fazer mais com o entorno Não dá pra fazer mais com o exército RETACOU E MORREU TODO MUNDO Eu não salvei Eu não salvei Ocupar, não tem problema Já queimei uma cropa Não tem problema Lâmina do Ogro Força da arma mais 18% Agressor confiante que perde metade da cropa Não tem problema também Província garantida finalmente Obrigado pelo auxilio Agora ta menos 199 Bem melhor Nossa morreu tudo no exército Deixa eu ver o que ta rolando na minha vida Aqui agora Que que são esses caras Feroz Catarro Esse negócio daqui é a Horda né Tem que matar esses caras Não tem Se quiser Eu acho que não é uma opção Acho que eu vou ter que derrotar eles É O bom é que agora que eu tenho 200 milhões de cropa a menos Eu consigo fazer bastante coisa aqui né Faça Faça infernal daqui Quantos turnos? Quatro turnos Tem um pouco de defesa ali Tem um pouco de defesa ali mas enfim Tem um pouco de defesa ali mas enfim Se não Visão ancestral Tesouro Mais 10 mil Os inimigos saquearão essa região Enquanto a missão das visões acessais estiver ativa Tenho nove turnos Tenho nove turnos Tenho que matar o senhor Sorte Sorts Vinaer Ou fura olhos Tá Aqui Eu tenho que Emboscar o exército agressor Antes que ele ataque seu povoado Tem um teleportezinho Descolher um povoado De Shock Tracking E tem um lá na caixa prego A marcha dos pesadelos Derrote O exército seguinte senhor Slavers of Tsar Nagrund Tem um pra direitinho aqui Nossa é os Naglarflings Que eu preciso entrar em guerra com eles agora Esse jogo tá querendo me lascar velho Dois turnos Dois turnos Eu vou tentar bater nesse feroz catarro aqui eu acho Quando eu ficar mexendo o saco né Eu ouço o argelo graco Aqui em cima Acampamento de vrag Eu vou tentar pegar esse exército desse cara Tentar pegar esse exército desse cara Numa Emboscadinha Ele tá em marcha Será que ele não vai tentar ir pra minha cidade? Será que ele não vai tentar ir pra minha cidade? Não Não Mas eu não vou tentar ir pra minha cidade Não Você quase não tem infantaria É bem difícil Mas você tem Stengodon te abençoado Tribesman, eu tenho! Eu tenho um monte de coisa para recrutar, mas eu vou ficar com um pouco de dinheiro. Um de Gênesis Abençoada? É. O que que você tem? Gênesis Abençoada não. Eu tenho um regimento renomado. Abençoada eu tenho mais um estegodonte e mais dois chifrutos abençoados. Vou tentar pegar o cara em uma emboscada aqui, seja o que... O que der. Emboscadinha perfeita. Vamos recuperar aqui. Tô lascado, Chan-chan. Faz parte, Total War. O que você tem? É. O que você tem? É. O estegodonte do Nelk tem uma metralladora em cima. Senão seria muito roubado. Senhor de Deus! Eu preciso perder mais tropa na real. Tá foda aqui. Tava com dinheiro e agora tô sem dinheiro. Vou matar o Catarro aqui. Aproveitar que ele tá em marcha e pegar ele cansado. Cone do Nelk tem um comando de nao. Mas o que você tem? Enquanto do Nelk tem uma metralladora em cima. Vamo da Rádio. 1.150 tesouro 3.150 tesouro 3.150 tesouro 4.000 tesouro Ah! Então não está vivasso ainda Ah! Gigantesco Praticamente 1... ... Lorde do É, isso vai ter que ser levado a um exército meu querido Não dá ficar negativo assim não Cara, confia Confia que estou ocupando todas as minhas rendas aqui agora Você tem visão do Mazda Moon, de Rexwatch, nessa diplomacia? De nada Não tem? Porque eu tenho visão dele, você deve ter visão dele Não Tenho de Albion Algum homem lagarto que não seja ele? Não tenho Norska, Império, Beliverde Ice Queens Cavens e Trolllanes Se você confederar com o Rexwatch em algum futuro, ele tem ouro na cidade dele Esse cara que não quer fazer acordo comigo, desgraçado Tá, eu vou tentar comprar aqui um cara Comprar um cara é bom, né? Eu não consigo nem oferecer pagamento porque eu não tenho dinheiro, cara Eu sou inútil, velho Eu sou inútil Queen de Avalon Bem-vindo Queen de Avalon Mistress of the Undying Forest Tem uma batalha para encontrar aqui Será que esse... Será que esse... Será que esse fura olhos vai me atacar lá em cima, velho? Hum... Provável Deixa eu ver a dificuldade disso aqui Derrota corajosa Jogô, não Cê tá brincando comigo? Eu acredito Batalha de busca, hein Estrela de Avelorn Boa Exército do Vaxenar Exército do Vaxenar tava mais difícil Vamos lá, discurso... discurso... Avalon Avalon Minha irmãs Avalon Ele vai me dizer como levantar a cursa de Avalon 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 Para... Criar Suelten Não Avalon Avalon É Cuidado! Com sua proteção! Eu sou o deus! Com confiança! Meu dono! Orders? Muito bem! Cianos de Mastlan! Serviço de Mastlan! Minha poder é o seu! Escreve-os! Vem! Eternos de Mastlan! Isha! Letra! Estou esperando ordens! Asurian está errado! Sim? No momento! Orders! Minha poder é o seu! Cianos! Genui! Lakaio! Lakaio! Orders! Entendido! Lakaio! Por ordem! Pouso ordem! A gente pode matar! A gente pode matar ele. Não precisa ir curando ele. É cooldown! Lakaio! 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 Isso não foi permitido ser! Orders... para a batalha! Acredito. Orders! 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 Alariel de Everqueen! Minha poder é sua! Pronto! Help! Os Pegasus meus estão lá atrás de uns Krolls que iam ficar voltando... E não... Simplesmente não... Não mata os bichos! Tenho 5 ainda! Os Pegasus meus! Regenera muita vida esses bichos, né? Para a batalha! Agora por um só morrendo! Isha! Lepra! Para a batalha! Fora! Como você disse... O seu plano... Para a batalha! Entendido! Tremble! A luta de alunos! Fora! Nosso mestre de Alariel! Abre! Archer! Acknowledge! Tawar! Abre um! Abre um! de Isha Isha, touch and wither para o rei lá se vai e aí e aí e aí e aí os pegos o cima atrás cara legal em a melhor cavalaria da Bretonha e aí 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 Tem guarda fênix Também não sei porque eles não fazem essa diferença Tem mudança no multiplayer que é totalmente relevante para a campanha Esse negócio de cura dos vampiros e dessa escola de vida Eu não ligo da máquina curar todo mundo e de eu para todo mundo também Besteira né, faz essas coisas No multiplayer eu entendo, mas aqui é besteira Princesa do Azul Lady da Fênix Corpo Posso oferecer assistência? Everqueen de Althwan Tá, 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 tá Aqui é o que você puxou alguma coisa? Ratatatatá Ratatatá Terra doura 9 turnos para crescimento aqui 2 turnos 1, 2, 4 1 turnos 1, 2, 6 4 2, 6 2, 6 1, 5 2, 6 1, 6 2, 7 1, 7 2, 7 2, 7 1, 7 2, 7 3 Luiz Eu nunca jogo antes do que você nos MPs, depende de quem está hosteando. Eu não sabia. A Lastar pode subir lá também. Vai estar com seus leãozinhos aí, se bem que... O tempo vai demorar para liberar aqui. A loja de leão vai demorar um bocado, então... Vou colocar o leãozinho normal para enquanto mesmo. Olha lá, posso fazer um santuário. O santuário não dá dinheiro, né, cara? Assur Príncipe, mestre de mágica alta. Seja um treino. Seja um treino. Eu vou fazer um santuário em Harganeth, eu acho, hein? Porque quando você atacar ali, já vou deixar ele upado. Eu entro junto e começo a dar, pelo menos, emboscada neles. Você pode aproximar. Né? Hum... Acho que vai ser uma boa. Isso, deixa eu ver se você fizer alguma flor de novo aqui. Preciso de mais dinheiro. O Império, você gosta de mim agora, né? Até parece que eu te convenci. O Império. Venha. Agora que o Império gosta de mim, é quase certo que ele vai começar a gostar de você. Então, tratado com elfos nobres, os dozinhos. Como é que beleza? Nossa, dá pra ver todo mundo agora, né? Eu ganhei a visão dele. Eu ganhei a visão dele. Eu ganhei a visão dele. E nenhum... Nenhum lagartinho. As leis da chivalry demandam. Caraca, a Bretonha se fodeu muito neles aqui. O Hakkart pegou essa do lado e o Pera pegou a capital deles. Então... Caraca... 10 mil de renda. De renda? Safarei, você está ganhando 10 mil por turno. Ah, cara. Eu desisto desse MP. Eu declaro encerrado esse MP, pessoal. Declare encerrado esse MP, pessoal. Declare encerrado esse MP. F total é Invisible. Eu não consigo fazer nada, velho. Tô sem dinheiro. Tô quebrado. E o Zang fica ganhando muita grana e ainda fica jogando na minha cara. Aqui a gente tem vários equipamentos pirantes pra ganhar dinheiro. Cara, eu que deveria ter um esquema de pirâmide porque eu tenho um monte de pirâmide. De fato. Mas aí você tem um ponto. Ah, Meg, mas jogar Oxygen é isso aí, velho. Chega um ponto que você fala assim, meu, eu vou jogar Oxygen. Só que pra jogar Oxygen eu tenho que resolver uma crise que tá acontecendo. Essa crise vai demorar 5 horas pra tudo se resolver. É foda, velho. A gente tem que aprender a jogar os bagulhos não parando em nenhum momento de puxar duplicante novo. Porque esse negócio da gente segurar uma quantidade de duplicante fode muito a gente no futuro, velho. Olha lá, peguei os cara em... Peguei os cara em... Emboscada? Emboscada. Vitória incontestável. Não, mas eu sei que você vai querer lutar, né? Obviamente. Se você não clicar em... Putz! Nem a pau. Ah não, você clicou certo. Eu já sabia que tinha avisado umas horas atrás. Era pra clicar em batalha. O Shui tá me xingando aqui no chat. É, eu já tinha avisado faz tempo que você tinha morrido, tinha perdido. É louco. Vou te dar uns bichinhos bem legais pra você brincar aqui, ó. Até imagino quem. Olha só, né? Que legal mesmo. Não é? Confia. Só tem um pouquinho de probleminha aqui. Qual? Escalpelou os seus antigrandes. Não se pode ter tudo na vida, né, caro amigo Chanchão? Sim, tá dando ameaça fraca, mas eles são antigrandes. Os chifrudos. Vou colocar esse meu Stogodonto lá atrás, pra ficar só na artilharia. Aqui, manda essa porra pra cima. Sério? Oxi. Mas ele não fica na artilharia? Ele pode ficar também. Mas quem buscar, vai pra cima. Vou colocar ele aqui atrás, pra pegar o Skopel Lobo que você falou que ele é. Tá comidinho? Eu não tenho tropa, nenhuma, corpo a corpo com esse exército. Não sei se percebeu. Se estragar a infantaria, eu tento matar os Skopel Lobo que eu potei aqui. Iniciar a batalha, tá? Não é? Não é? Iiiiiiii... Puxa o seu nome do que foi esse cara. Foi. Leeroy Jackess! Tá louco! É, realmente eles zonaram os bichinhos aqui. Volciam tanto os dele. Debu zurück! Comeure em Chief. Sofre que foi esse cara. Siapete o seu nome. Carregos! Você tem que conseguir! Carrega-se! Faltaria o senhor deus sozinho e eu estou tentando tirar ele. Só que Patuco perdeu por causa disso. Tegodonte! Gorgon! Quem tem isso? Gorgon! Eu não tenho nada! Gorgon! 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 Percebi! Percebi, né? Tem que perseguir na real. Tá noco! Percebi! 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 Tentar matar o senhor dele, cadê? Morreu o senhor dele, eu não vi? É, boa pergunta. Acho que ele sumiu aqui na parada. Gorgon! Mazda! Carpe o lobo dele se meter o pé. Não vai até alcançar a mandorão. Mais que dois talvez suma. Muito talvez. Isso não foi para mim! Gorgon! 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 Pico na vitória! Fica! Esse Tegodonte Abençoado é muito forte com essa lançona dele A galera que faz aqueles Doom Stack lá já fez um desses... 20 bichos desses aí Tá doido? Tirando de balista no exército de meio O que foi? Desistiu do nada? Então, escapou uns caras lá atrás só O pior é que eu fui perguntar uma vez desse negócio de quando você manda o cara perseguir isso depois da batalha Que as vezes você manda ele atacar e do nada ele para de atacar e congela lá, se você tirar o olho dele Aham A Phil pergunta lá no outro corpo os caras, eu falei mano, isso é intencional? É pra fazer a perseguição ficar mais difícil Mas isso não faz sentido, a batalha tem que ser difícil não, a perseguição Que eu joguei Sim Foda Faz um pouco de sentido né Boa Absurdo isso Absurdo Vamos ver se os caras vão atacar o Fortaleza dos Condenados Isso ai é uma falha do Mobla Tinha que ter uma história de caída de internet Inimigo morto em batalha Saques Fortaleza dos Condenados Preciso matar esses caras logo Eu não caí não, é na baixa prioridade que eu abro o jogo de tarde para jogar Ponto Ponto Estabilidade Master A mágica Que que é ir até tarde Ir até tarde Ir até tarde igual a jogar por bastante tempo Pertendo Talvez eu pretenda jogar um... Um negocinho com vocês então hein O Age Talvez Ou Dota Provavelmente Age Por que você tá jogando Dota também? Voltei a jogar Porque ele lançou um herói novo né Daquele do... Não sei se você viu que teve um anime na Netflix Viu Então Aí lançou um dos personagens do anime lá Como herói Ixi Maria Aí fui ver qual é que era né Voltei a jogar Será que agora eu consigo atacar o acampamento de Varg Com o meu senhor com essa... Gigantesca vida fica difícil né É só eles não participaram da briga Se eles tem acampamento Não tem muralha Cara eu vou pegar a Gênesis abençoada aqui Uma porrada e bora né Acho que nem precisa na verdade né Zane Que que você acha? Pega mais um chifrudo Eu posso pegar... Chifrudo Eu posso pegar dois chifrudos e um estegodonte abençoado A gente pega só o chifrudo Só um? Ou pega o estegodonte aí Fica dando balistada neles Com dois E eu vou atacar o acampamento de Varg Lá estava rolando quando você abandonava a partida Mentira velho Nossa vitória incontestável Deixa eu pensar aqui uma coisa Deixa eu só ver Se eu for na vitória incontestável Velocidade mais 15% Se eu for na vitória incontestável Vou perder Nossa vou perder dois estegodonte cara Caralho Não dá pra perder esses bichos não Não dá não Não faz nem sentido Eu tava pensando pra poder Nossa eu salvei que cravou o jogo Que cravou nosso Cravar batalha Batalha automática? Não cara Cravar batalha Perdeu os dois estegodonte Perdeu os dois estegodonte É mesmo muda ou ela ainda não falou na série? Ela não falou aí Dobro dinheiro em kill É tipo Você feda muito rápido Qualquer pessoa Eu vou te dar os cachorros Vou te dar os cachorros Que não são cachorros Que não são cachorros E dois desses bichos aqui Ah não Eu quero chamar um dinossauro de cachorros Sim Não vou te dar os cachorros Não vou te dar os cachorros Eu vou te dar os cachorros Eu vou te dar os cachorros Eu vou te dar os cachorros É o modo turbo de alquimista top Que ele dobra o dinheiro que ele ganha ainda Dobra o dinheiro que ele ganha ainda Esses caras vão ficar tudo aqui atrás só esperando né Cuidado aí com o seu general Porque vai vir o reforço na direita ali E é só o general deles Olha onde eu coloquei o meu general Isso aí Abraça ele Bora Cadê? Krolls Norskano Cria do caos Cleoek Tchak 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 Cleoek Tchak Tchak Ixi já foi de base os trocos Cê viu? Zorof é Cria able Crian outros Tchak Tchak O que o meu Tchak 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 Tch Jesus! Diga-nos! Joktokka! 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 Zorus! Joktokka! Olhe Joktokka! Joktok! General deles? Joktokka! 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 Esses bichos são uns capetas, cara. Né? Qual deles? Os camaleão? É... Até se você tiver projeto pra acertar, ele é chato, você vê que ele tem resistência alta aí. Aham. Já era, GG. Já era, GG. Já era, GG. É uma coisa que eu sempre fiquei na dúvida, Zang. Você ganha... Tipo, você ganha experiência matando personagens nesse jogo aqui, né? Uhum. Toda vez que eu faço, por exemplo, que eu encerro uma batalha automática, eu não perco, eu não deixo de ganhar experiência com os meus bichos. Na perseguição, sim, que eles podem ganhar pra ele matar entidades. Eu vou voltar! Eu vou voltar! Eu tô matando um monte de gente que não tá ganhando, não. Não sei se é porque é uma batalha de cidade. Pode ser. Vou fechar aqui, já. Mas é ali que você vê, você coloca o mouse em cima daquela barrinha lá da XP. Aí se tiver diminuindo o valor, opa, acabei de ganhar. É... É, tá descendo aqui, ó. 940, 936... 30... Só tá ganhando, sim. Por que que o outro não tá ganhando, faz ideia. Vamos perseguir aqui um pouco, porque esse meu exército tá muito ruim, cara. Certo. Matei pouco, hein. Vou mandar o meu... Senhor, mata... Ih! Morreu todo mundo. Só ficou esse cara aqui. Nossa! 28 entidades. 26, 25 cada Saraivada. Nossa! É muita gente que morre, cara. Tanto dinheiro que o cara consegue tirar na partida. Muita gente que morre, cara. O meu senhor, supostamente, matou seis, só que ele nem... sei lá, cara. Muito bom o nome do cara de reforça, sig. Uff. Pira, um cachorro. É complicado, hein? Top. Aí é complicado. Vamos colocar isso aqui. Mais uma província, que a gente vai colocar renda gerada e mais crescimento. Carguei mais uma província, só que eu tô perdendo 460 por turno. Vou ter que dar uma... Vou ter que... sei lá o que eu vou fazer. Ah, eu posso colocar Imaculada no senhor também, né, cara? Imaculada no senhor, eu acho que é uma coisa que não é muito útil, na moral. Não acho também, não. Porque o senhor tá sempre caminhando pelas... pelas terras. Vou ver com esse exército aqui pra cá. Por sexta-feira vai até as 4 horas? Não. Até sim. Sim. Não, pera. Vou com o Roguel aqui. Presença Militar 6, na Bahia. Beleza, beleza. 3,30. Por aí. Melhoridade de povoada disponível. Aqui eu posso fazer um importo, hein? Renda gerada 300, renda gerada 150. Crescimento mais 20. Eu tenho 3 mil só, velho. Uma coisa que eu tô vendo... Eu ganho muito, muito, muito dinheiro nas batalhas. Muito mesmo. O spoiler para as batalhas é muito bom, velho. A canela é a minha campanha do BelaCore, eu só sobrevi com o spoiler para as batalhas. Então. Pronto, já tô com... 1,800. Deixa eu ver em quanto tempo que isso daqui... Ó, 6 turnos. O que que tem aqui? Emboscar o exército agressor... Desta região daqui de Multigrinding. O problema é que eu tô vindo pra cá. Eu tenho que pegar com o Oxhot, eu tenho que ir pelo menos pra acampamento de Sorrows. Presença Militar. Tem presença Militar aqui. Provavelmente ele veio pra cá, tá. Monólito aqui, eu consigo fazer defesa? 1,650 pra fazer defesa. Ó, Céus, não tenho dinheiros. Tchanchao, não tenho os dinheiros. Quanto você precisa? Não preciso de muito não, eu só tô... Só tô chorando um pouquinho só. Pode pedir aí, cara, se quiser. Não, não, a gente... Nós somos ancestrais, cara. Só pedir aí, rapaz. A gente é antigo, cara. Antigão, não pede dinheiro assim, cara. Ó, o pessoal tá começando a gostar de mim pra fazer acordo comercial. Pesa dinheiro, Yuri. Pô, eu pedi acordo comercial pro cara, o cara falou... Tá, me dá acesso às tropas. Mas eu quero acordo comercial. Se você me der acordo comercial, eu te dou acesso às tropas. Pesa dinheiro imediatamente. Não vou pedir dinheiro. Cara, tem 10 mil aqui, velho. Eu confio que a gente vai conseguir... Nós vamos conseguir passar por isso daqui. O cara quer pacto na agressão e quer que eu... Quer me pagar milão pra aceitar pacto na agressão. Brabo. O Rei Clan. Olha que ele ia confessar a gostar de você, porque ele gosta de mim. Você tem PNA com ele? Tenho acesso às tropas e pro comercial. Você vai fazer aliança com ele? Depois, talvez. Então você vai aceitar ganhar milinho? Também porque atacar o Império, porque a gente tá jogando de ordem. Sim. É uma boss porque na minha mecânica de intriga da corte, que é onde eu consigo melhorar e piorar as relações com as pessoas, você não aparece pra mim aqui. Não sei porque. Acho que no multiplayer essa mecânica não funciona, aparentemente. Porque não é de mod. O Z-Bow mandou aqui que a gente é Sigma Balls. Quer dizer, eu quis dizer, né? A gente... O que é que você me entende? É só atacar o Império se você estiver jogando de facções maurias e malignas. Se eu estivesse jogando, por exemplo... Sei lá, se você jogar sozinho de ovos nobres, talvez eu pensaria em ir ali e pegar as colunas de volta. Dos elfos. Porque toda a costa imperial ali era dos elfos antes. Com certeza deve ter um cheio de marco ali. Eu vou preferir. O vento brilhante diz no time. O vento brilhante diz em mim. A mais rapido. Você não está orçando aqui. Aqui Vem Alastar Você não é bem vinda aqui Você não é bem vinda aqui Eu vou continuar mais tarde Enfuso por Hoeth com Protector de Ulfuan Deixe-nos voltar aqui A natureza é a caminho O Regimento Renomado aparece Quero Eu tenho um monte de Regimento Renomado Mas eu não pego nenhum porque é muito caro Vou pegar aquele leãozinho Deixa onde é que mais tem Tem aqui e aqui só Eu acho Ai que eu posso fazer Onde parar demora dois turn Já tem um monte de cachorrinha Leãozinho Eu quero que achamos um monte de cachorro Agora eu estou chamando É tudo cachorro Se os White Wolves tem fome Tem Não sei se é fome deixa eu confirmar Tem A fome Eu vou jogar assim Depois do co-op Só que eu acho que vai ser campanha A menos que tem gente para fechar multiplayer aí Tipo Heori Ele falou que vai jogar aí Mas eu sou ruim Eu não sei quem vai jogar mais Eu serve o rei Eu vou colocar o rei Eu vou jogar no meu peito O que é que eu vou jogar? Se eu não sei se é fome Eu quero que eu vou jogar É um monte de cachorro Eu vou jogar no meu peito 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 Tor Coruari tem um livrinho ai né Desbloquei essa parada aqui, desbloquei a guarnição depois Desbloquei os livros Vou tentar fazer um negócio aqui da polia estelar, não é se funciona Não sei o que, isso parece ser algum tipo de item Que eu chuto Vou fazer aqui por exemplo, só para isso funciona Esse é o de regeneração aqui, encantar Isso é o de mod que você estava fazendo? Biblioteca de Rhoef, você tem uma bandeira aparentemente Vamos ver se ela aparece, porque o pergaminho não aparecia Oh, aparece! A Lara é o de regeneração agora Nem ferrando, cadê ela? O que ela tem a mais? Mistressa da Unidia Força Mistressa da Unidia Força Próximo turno Muito bom, dá para fazer mais um desses ai Por que tem que gastar essência né Conhecimento Arcana Servante da Light Não conhecimentos Pronto para servir Não conhecimentos Não conhecimentos Não conhecimentos Não conhecimentos Você está em frente à mistura da Unidia Força Não conhecimentos Você está sofrendo ai amiguinhos, você perdeu todas as suas cidades Você perdeu todas as suas cidades Você perdeu todas as suas defesas Vamos Vou te salvar amiguinhos E aí E aí E aí E aí E aí Eu estou fazendo pacto com agressão com todo esse povo aqui Da Império Que provavelmente eles vão confederar ou vão ser tomados todos né Pelo menos eu ganho um pouco de De influência com eles Porque tá difícil E aí O Macribe tá começando a ficar forte hein Onde é que eles têm cropas, você sabe Ahn Tem uma cidade que é lá perto dos anões Os árvores têm muito a dizer Saques Muitos saques Tecnologia pesquisada Sequência da exploração Custo de construção menos 25 para construções produtoras de recursos E tempo de consumo menos 1 para construções produtoras de recursos Boa Agora Archmage Eu preciso fazer liderança Nossa, eu preciso colocar muita coisa Placa dos monumentos Preciso fazer a grande praça Poça das visões, placa da ordem Vamos colocar a sequência do estoicismo Sequência do estoicismo, isso mesmo, não é estranho E vamos lá Vamos upar esse cara daqui com uma habilidade muito boa Com escramuçador, obviamente Oxioteo, pra onde que nós vamos, senhor? Eu preciso fazer as tuas missões Tem uma com 5, 7, 7 e 8 Vamos pegar esse cara daqui Vamos dar uma zoiada pra cá o que tem aqui Bahia das lâminas Tem um cara recrutando Para esboilar e arruinar Grande surta-reque o que é que eu não posso abandonar né se esse canto aqui eu preciso quebrar ele logo e o cara fala eu não não tem Jones não faltou né mas tá no norte né então então e eles são selvagens na teoria e como o imperio foi parar ali provavelmente aquela facção lá de orca que eu vi do imperio teria que gastar pra ele lá nos ermos lembra que eu podia ter que gastar pro imperio que eu tenho que perder isso loucamente lá pra tentar defender queria tanto colocar um negócio de crescimento aqui se eu quero colocar um negócio de crescimento o que que eu faço? coloca obviamente precisava lutar nesse turno mas não vai dar não próximo turno eu ataco ele aqui se duvidar com o próximo turno o que que ele tem? mescres salteadores montados parece ser forte sua renda ta positiva Harry? menos 304 eu ia falar pra você recrutar o sapão que você liberou lá em fósforo e para tentar ganhar a atributo de ordem pública positiva o sapão que eu ganhei em fósforo infernal? é que você fez aquele rito do despertar né ah sim se você deixar um senhor numa presença da corda em pública negativa deixa ele ganhar atributo de ordem pública positiva O vento brilha nas árvores. O vento brilha nas árvores. Eu acho que vou ter rebelde de qualquer jeito mesmo. Deixar-se o vento brilha nas árvores. Eu acho que isso. Espiritismo. Fiquiriki. O vento brilha em todo o Refrutamento do general. Fiquiriki! O que você faz? O que você faz? Vou passar essas tropas não. Acordo comercial com essas tropas ele aceita, hein? Ele tá em guerra com quem? Com ninguém daqui, ele não vai me afetar em nada. Eu vou aceitar. Vou ganhar mais cento e pouco. Por turno dele. Tá bom, né? Tá ótimo. Já tô com renda menos 347 agora. O problema é que eu não lutei em nada nessa batalha e tem um cara que tá me saqueando lá em cima. Eu tenho que brigar com ele. Próximo turno eu faço tudo disso. Vale da Gaia, vai para o Leveu Pato. Alastar, a gente vai pegar uns arqueiros para você agora. Vem pra cá. Pega quatro guarda-marinha dessa. Depois a gente vai descer e pegar... Se bem que posso fazer isso agora para não me casar? Será que tem influência para chamar um carinha aqui? Vou puxar agora um... Príncipe. Ah, esqueci de colocar de novo sem parar. Esse aqui é interessante. Reduzir uma atenção de dragão. Dá essência magia para todo o exército também. Vamos lá. Você vai puxar para mim? Tem carro de tiranóquia de Tio Mar não tem? Como posso te ajudar? Vou pegar a lança seta. Pega aqui... Três lanças setas. Posso oferecer assistência? Três lanças setas. Eu sou o K. Eu sou o K. Eu sou o K. Alfred. Por que? Por que? Tem uma facção de Horda do Império que começa lá nos Hermos de Mónio. E é uma facção mercenária. Uma das mecânicas dela quando ela está compovoada é poder entregar essa cidade para o Império. Para ganhar dinheiro. Aí eu acho que ela fez isso e ficou lá. Quando eu joguei com eles eu entregar a cidade para o Império lá nos Hermos. O Imperador praticamente abandonou a capital deles lá atrás do Império. E saiu levando louco para os Hermos para tentar defender aquela terra. Puxou totalmente o mapa. Mas não perdeu lá atrás. Não sei como. Mestre da Força não morrendo. Ao seu serviço. Alariel, a terra. Nós não devemos restar. Estão levando residências. Eu pego o vento. Ainda bem, gente. Você está lá fazendo essa parte? E você está lá na casa? É um grande lugar para a cidade? Onde você está? E você está ali? Suspílio, Matlam. A você está aqui! Olá, Elven Archmage. Onde está? Qual é a sua localidade? Qual é a sua localidade? Um grande lugar para a cidade. Parque? O Sector do Durel! As leis da chivalry! Não! O Sector do Durel! O Sector do Durel! O Sector do Durel! As leis da chivalry! Agora você pode fazer um negócio de emboscado! Tem que fazer um negócio de emboscado? Tem que fazer um negócio de emboscado? Tem que fazer um negócio e investir R$5.000! Eu falei que pediu dinheiro mas não quer, né? Ah, mas é que pra obra pública a gente pode pedir, né? O que que você acha? Eu acho que você já pediu dinheiro? Não, eu vou pedir agora pra fazer um negócio. Gata é muito pet de elfo. Não consigo imaginar um elfo com cachorro. Grifes, Lord of the Deep! Rebellion Iminente! Vou puxar esse meu exército daqui pra cá, pelo menos pra ele não sofrer tanto acrito. Cara, eu tô com corrupção vampírica aqui. Ah não, é do caos. Menos sete agora. Ah, não vai dar em nada. Cadê? Pede dinheiro aí. Poxote não alcança lá ainda o momento dos Sorrows. Faz em Harganeth o negócio, que aí o Malek vai ter que passar por lá. Então, eu pensei nisso mesmo. Eu posso colocar em Nagarund ou Harganeth, qualquer um dos dois. Acho melhor em Harganeth. Também acho. Construído com sucesso. Eles não conseguem destruir isso, né? Eu acho que não. Deixa eu ver quanto que é. Ah, é pouco na verdade. É milzinho só. Você já quer fazer um? Preciso de dois turnos. Deixa eu ver. O primeiro é um turno. Segundo, três mil na verdade eu preciso. Ah, é? Pede aí. Onde estás tu? Onde estás tuu? Elfos Nobres. Pagamentos exigiram pagamento de três mil. Fala, quando meu aliado é mais forte que eu eu Me pede dinheiro, né? Cara, não tem culpa. Isso aqui é pra obra pública, né? Obra pública todo mundo vai ser beneficiado aí, graças a Deus. Um turno para fazer o negócio Eu não sei o que eu faço aqui com o Axiote Eu acho que eu vou ajudar aqui Eu vou andar o mínimo que eu posso Vamos atacar aqui Tentar dar um auto ataque E viajar com o Axiote Vitória incontestável É isso aí, nós que tá, bruxão Não perdi nada, eu acho Perdi metade das tropas Tá bom Vamos só ocupar Poção da velocidade Todo mundo pôr o nível Lady of the Phoenix Vamos continuar colocando a estimular crescimento nele Posso ter já Escriparodactyl Não consigo nem falar isso daqui, mas bora Por que não, né? É bom pegar aquele Com o Axiote agora a gente vai dar aquela viajada legal Bacaninha Primeiro para defender esse povoado daqui, eu acho O pior é que eu não consigo ver o que é, né, cara? Aqui são quatro turnos O outro seis, seis, sete Viajar Bora E é bem na província da Rebellion ainda E emboscar agora Vitória incontestável ainda Vou meter ele o automático, na moral Tem uma missão sua lá na Forneira dos Condenados também Sim Batalha automática Onde que você falou? Automática mesmo? Aham, automática Você vai perder 3 saúrios, né? Não vi Sauri o sagrado? É Bom, foi A gente ia complicar pra lutar Não tem problema não Tô tranquilo É até bom eu perder essas unidades na moral Agora eu tô positivo Duas da normal Em vez de 3 da Abençoada Nossa, cara Ganhei 12 mil Tô com 12 mil de dinheiro agora Tá rico Embosca o exército do agressor Consegui 3 saúrios com lança abençoada de escudo A facção despedida Caos Mais uma porrada de regimento renomado Ah, ele tá rico aqui, Mago É só fachada, só Quando tá pronto aí Consegui um regimento renomado bom aqui Eu tenho um monte de regimento renomado na real Eu tenho feras monstruosas de projéteis Matilha de laminadontes Eu tenho uma porrada, cara Legião de tchakwa Saúrios com lanças Tem uns croxigors Infantilha monstruosa Eu peguei agora uma matilha de salamandra Eu tenho um quachul Monstro de apoio voador Esse é ótimo Tem agora também um croxigor sagrado Só que é muito caro manter isso, né? Na verdade, não Não, não é tão caro manter não, cara Eu acho que eu vou dar uma opada nesse exército do Oxxo Na verdade Deixa eu pensar Tem uma construção sua dessas subterrâneas que melhora também o exército local, não tem? Tem Eu acho que é bom você fazer essa aí junto com aquela de buscar pra combate Só que é muito caro pra fazê-la Quanto? O... Tem umas ali que são de 5 pontos E você só consegue construir outra cidade quando? Dois turmas? Ah, isso Ah, pede aí os 5 e construa essa parada aí, isso é apresável Mas aonde você disse? Não, eu tenho grana agora Lá em Harganef que você fez, né? Cidade, eu não consigo ver É, Harganef eu tô fazendo... Eu consigo fazer uma outra coisa aqui, ó Deixa eu pensar Manutenção menos 10 pras unidades ali em regiões adjacentes Consigo designar o local como viagem, né? Do Oxxo Esse aí é muito bom Também É bom se eu quiser atacar a Harganef já direto, né? Ou só chegar lá perto quando eu começar a atacar elas Eu não tô em guerra com eles Vai tá com Malekife, né? Na Garonde não Na Garonde não? Na Garonde não? Só com Culto do Prazer? Só com Culto do Prazer Putz, melhor aí então Ó, eu posso colocar aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Taxa de posição de baixa Redução de perda de vigor Custo de recrutamento mais baixo Manutenção mais baixa Espolios mais 25% Vesina da região local como uma localização Corot Shot pode vir pra cá Na visão É interessante vir pra cá na real, né? Eu posso vir e atacar eles direto e catar eles pela direitinha E o que que é isso daqui? Concede visibilidade a todas as regiões adjacentes Isso é bom também, né? Uhum O que comba... Aqui ó Força das armas mais 10 para todas as unidades Investido mais 10 até corpo a corpo mais 5 Força do projéteins mais 5 Munição Força do projéteins mais 10 munição e santuários de chapati Resistência armadura pra galera Resistência armadura pra galera Aqui eu vou colocar esse negócio de defesa aqui Mais milzinho Vamos esperar o próximo turno Deixa eu ver aqui só que eu tenho aqui ó O que que eu posso colocar aqui Munição já tenho Esse daqui não precisa, beleza Velho, eu acho que eu vou tentar focar mais em economia Vou tentar Na verdade eu vou colocar defesa nas cidades que não tem defesa, né? Que podem ser atacadas Acho que é uma boa Muito bom Nunca sei o que fazer nesse jogo São tantas coisas que você pode ir fazendo, né? Com economia você faz todo o resto Demolir esse negócio aqui que não sei porque que eu tenho até agora Mas Guarnição tem que ser prioridade também E aí Felipe, boa noite Guarnição ainda mais dessas cidades mais avançadas, né? Tipo, eu ganho bastante dinheiro, mas eu perco muita grana, cara Vou ter que ir pra cá, hein? Ó, já tô com dois mil Acabei de torrar oito mil De dinheiro só fazendo as coisas que eu não tinha Vários perfurantes Vou tentar reagrupar Acho que eu sou meio enrolado pra jogar isso daqui, na moral Não sei, cara Minhas coisas não funcionam nesse jogo, sei lá Vou botar na cidade pra recuperar mais troca Você nunca atacou o Norse, cara Acho que numa campanha sua Não, não É bem difícil, na verdade, cara É um dos problemas mais chatos de atacar E... bora Se é ruim eu sei, cara Eu sei que eu sou ruim, não preciso ficar falando pra Deus em todo mundo Ah, não Mas a gente tenta, né? A gente tenta ser bom Mas não conseguimos Eu me enrolo pra jogar nesse jogo É bem complicado saber, tipo Ah, que construção que eu vou fazer E por que que eu vou fazer essa construção, sabe? Fronteira, guarnição e... Tudo o resto é dinheiro, basicamente Então... Só que a fronteira... Você vai expandindo Sim, aí você vai com a guarnição do resto Ah, tem onde se alcança uma amiguinha Ah, tem onde se alcança uma amiguinha Ah, tem onde se alcança uma amiguinha Ah, também pra cá, Alastar Aqui a gente vai pegar Você me precisa? Eu vou Aqui a gente vai pegar Dois amos de prata Dois piqueiros E aí os três negócio que tá ali Fecha vinte O Alastar vai ser a primeira e parente de frente A Lara vai esperar um pouquinho Você... Pode pegar o guarda Argentea Princesa do Azul Esse daqui... Pronto para servir Posso oferecer assistência? Oh, não! O... Seu comandante... Provação Alariel the Radiant Alariel the Radiant É... Com o Pilar Geomântico Realmente dá pra aumentar bastante a renda Porque a gente lembrou... Antes de melhorar a sua teia geomântica Tem o daquele decreto que aumenta a renda A renda... Gerada na província Uhum... Eu soube de paz pra você? Foram O Belacor quer... O Gratado de Paz Onde será que está o Belacor, velho? Será que está o Belacor? O que está ali na província do Império Naquele... O deserto ali, né? Na... É... Isso... Amal Uhum... Muito, pô Foi? Muito Tava alto? Tava... Abaixo, na verdade Saks Explosando o Rito Posso fazer o Rito do Despertar de novo Missão emitida Derrote na batalha Nelose Cara, não tem nem como... Turnos até a minha mandar Seis... Eu não chego nem em seis turnos lá Eu mato ele Ele vai estar indo precisando de mim Eu acho que vai cancelar ou concluir sua missão Acho que conclui, na real Não faça pra você, velho Mais essa, né, cara? Cara, me ajuda de tudo quanto é canto, né, velho? Não é possível, mano Tá, aqui vamos recuperar um pouco de vida de novo É, esse exército é bem carinho, Felipe Eu nem tenho ainda mais patachim E dragão Mais uma hora sai Fiz uma emboscada aqui com esse exército Que eu vou atacar ele no próximo turno Tem que lembrar de colocar o mod que arruma o crescimento Senão a gente demora muito pegar os exército de level 5 É mega nerfado isso Deixa eu colocar aqui na coletânea copa Pra não esquecer Oxiótio agora Vamos viajar de novo 5,5 O que esse cara faz? Crescimento menos 5 nas províncias Crescimento mais 15 em todas as províncias Tesouro 10 mil O problema é que aqui? Esse daqui eu vou ter que declarar guiar contra mais um cara Pira do inverno Ah não, é essa cidade aqui de Escojo e não sei o que Esjoktraken Ele tá com uma guarnição Tem umas tropas Deixa eu ver aonde que tem Tem coisa aqui A presença militar Craigsteen Ah Mas eu acho que vai ter que ser Deixa eu ver se tem aliado com alguém Não, só estou em guerra Eu acho que vou atacar esses caras antes Depois eu viajo lá pra Fortaleza dos Condenados Não Olha lá quem tá ali já Moong Na verdade tem outros caras ali atacando Não, não tá atacando não Esse Moong tá em guerra comigo na real É que você leva a guerra no lado dele? Aham Dois mil aqui Eu tenho 1.500 De dinheiros De dinheiros Vamos viajar com Oxiótio pra Cá E vou atacar esta cidade daqui Acho que só com isso de exército eu consigo Bom, pelo menos Não posso concretar mais né então É isso aí É isso aí TACAROMBRES Vitória pírrica Muitas baixas, salvar e bater neles Tegog Eu acho que dá hein Você tem que agressar pros anões aí depois Eu acho que eles vão mostrar mais de você Mas eu vou ter que devastar né Tá no multiplayer eu entre bem tranquilo Eu vou te passar uns bichinhos que você gosta E uns bichinhos que você não gosta Tá Ok Eu gosto de todos O problema é aquele cara que não atira em movimento Eu não consigo deixar ele ficar escondido em lugar nenhum Então a gente aguarda né Que atrás De boinha Iniciar Vamos ver Acorda Cá 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 Muito dano, né, cara? Olha que sorte, eu falei, eu correi isso, porra. Fugindo os caras aqui. Olha que sorte, eu corre. O cara ficou tonteando ali, velho. E foi pego. Ele sobrevive. Ah, sobrevive, mas... Né? Vou colocar negócio de movimento nele, porque ele fez caquinha. Não, cara, corre desses malucos, velho. O que você tá fazendo? O cara quer porque quer ficar parado ali, sabe? O que você tá fazendo? O cara, a voz dele tá ligado? Tá. Vai matar a eféssica, né? O que é isso? Por quê? Eu acho que ele não deu a botar um airfólver ooooh Só faltou esse espetáculo a grave morreu e a live eu e aí a e aí e aí e aí e aí a e a e aí e aqui ó e aí aqui. Não, pode seguir aí, pô. Aí eu vou. Segue, voltou, né? Voltar não, eu não sei o que tá acontecendo. Não, eu tô vendo a tua live aqui de novo. Poxa. Cravou. Tá buscando? Tô. Ó, voltou de novo aqui. Não, mas tá dropando, hein? O quadradinho tá vermelho aqui. Ah, do nada, véi. Dois despidos, já. Desmotivo qualquer um, né, cara? Eu tô... Não, eu vou terminar a batalha, eu salvo. Salvo depois da batalha, eu retiro a reiniciar aqui, que não vai voltar assim, nem final. Sério? Pode dar play aí, pra gente terminar a batalha, pra salvar. Tá. Na verdade, já tava terminando aqui, eu acho. Ontem que morreu, foi o pilote inteiro. Na verdade, o download inteiro, e o pilote ficou 100% de boa. A live em pé, e tudo, o resto não funciona. Poxa, o contrário. Aqui acabou, já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.